Outro lado, no meio de dois, se complica, deu sorte, sobrou pra Raí, escorregou, tropeçou na bola. Jorginho, Romário na área, pra ele, passou a frente de Romário. Olha só o Jorginho, viu, meteu, Romário se enfiou, se esticou e não machou. Temperatura de 27 graus, Romário, já deixou o Dorta pra trás, já foi com vontade, tocou pra Raí, meteu pra Romário, chegou, bateu, na trave. Olha a chancezinho, demorou, tentou o chute, veio o toque por baixo, cedeu o escanteio. Tá impossível, Romário, tá impossível. Olha só, como ele faz o toque, e ela vai no travessão, grande Romário. Que pena, uma jogada linda, buscou o gol, deu. Jorginho vai caprichar na cobrança, Romário na área, também Raí, vem bola, Ricardo. Olha a chance, branco, bateu bonito, Cibolde, cai pra fazer a defesa. Pegou bonito, branco de voleio, na perna esquerda, Cibolde fez a defesa e cedeu o escanteio. E sete dos dezoito gols que a seleção fez nessas eliminatórias surgiram de... Saiu pro lado errado, enfeitou demais. Raí, conserta pra Jorginho, olha o Brasil chegando agora, dá. Bebeto, o toque vai, por baixo tenta. Chegava tambémzinho, em cima da linha, tira o time do Uruguai. Pressão brasileira. Branco, Mauro Silva, toque na frente, muito comprido pro branco. Teve a chance com Romário, teve a chance com Bebeto por cima e por baixo. Uruguai tirou em cima da linha. Olha o replay pra você. Romário, cabeceou, Bebeto, por cima. Fez falta no goleiro ali, o juiz deixou seguir. Faz o toque, pra Romário a chance ainda. Brigou por ela, girou de um lado pro outro, tenta Romário, insiste. Briga, vai pro chão, pega e pênalti o Atro manda seguir. Quero ver na câmera de baixo esse lance, hein. Brasil tenta insistir, e a falta agora é em cima de Mauro Silva. Puxar o Romário pela camisa legal na Cato Terrada, que estava a três metros do lance. Não tinha como não ver. Ele estava a três metros de frente pro lance. O branco é que pega bem daí. Vamos ver. Bebeto na parada, buscou a cobrança. Passou, que passou perto do ângulo direito do goleiro Ciboldi. Olha a repetição por trás do gol pra você. Ele buscou o ângulo. Ciboldi foi nela, passou muito perto. A cobrança de Bebeto, que você vai curtir por outro lado. Com muita perícia. Passou tirando tinta. Catabela com Zinho, tem branco pela esquerda. Romário fica esperando o lançamento na área. É bom o lançamento de branco pra Zinho. Tentou a finta, no capricho, cruzamento. A chance, Bebeto, bateu, Ciboldi pra fazer a defesa. Ele bateu fraco, bateu fraco. Buscou o canto esquerdo baixo. Olha a enfiada do branco pro Zinho e o corte que o Zinho vai dar no Uruguai, ó. Aí o Bebeto ajeitou, viu o canto e buscou o canto. Ricardo Gomes, Bebeto. E mais o Romário, todos eles na área. Caprichosinho, o Ricardo não acha. O Bençosa vem buscar. A chance brasileira. Bonito, Jorginho, arriscou, bateu. Ciboldi faz a defesa e mete pra fora. Se desespera, leva as mãos à cabeça, Jorginho. Olha, ele bateu por entre as pernas. Ciboldi faz grande defesa. Quem disse que ele não sabia lançar. Vai, Romário, entorta esse. Faz a finta, Romário. Canatos, insiste, Romário. Ainda ele, grande lance, bateu na rede pelo lado de fora. Fez fila, Romário. Foi na finta, na trombada, na vontade. A câmera pelo outro lado, invertendo o eixo pra você curtir melhor. Ela passou junto ao pedaço. São cinco brasileiros na área. Dez uruguaios. Ricardo saiu dela. Romário tenta. Insiste Ricardo. Bebeto bonito. Do Ciboldi faz a defesa. Na perna esquerda, explodiu a bomba de Bebeto. Um chute difícil de primeira. Ciboldi foi lá pra mais uma. Bebeto, Romário, Raí. Zinho vai no capricho pra cobrança. Primeiro ataque brasileiro com o segundo tempo. Caprichosinho. Cruzamento. Toque de cabeça. Ciboldi. O Ricardão subiu, meteu a cabeça, operou o milagre, o Ciboldi. Olha só por trás do gol, como se estica todo o goleiro uruguaio. Briga Mauro Silva pela bola. Sobra de Jorginho. Pra Romário. Tabela. Com o Raí. Tentou Romário. Agora vai. Defende Ciboldi. Romário perdeu o gol. Cara, cara. Pede a presença do Bebeto. Lançou. Bebeto está em boa posição. Romário na área. Raí também. Caprichou o Bebeto. Olha a chance. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Brasil. É. É. É do Brasil. Brasil. Romário. Romário número 11. Romário no meio. Romário no meio. Vamos Bebeto. Tentou a finta. Ainda ele. Mais outra. Inverteu o Conzinho. Enfiou pra Romário. Saiu o goleiro. Bateu Ciboldi. Pegou. Que lindo toque. Que lindo toque. Você Romário. Bebeto partiu do outro lado. Arriscou o chute direto. Não pode enfeitar. Acredita Romário. Acredita Romário. Botou pra fora. O encapetado, endiabrado Romário quase faz o segundo. A Globo vira e mexe e mexe com você. O Globo e você. Tudo a ver. Olha o lançamento. Brasileira. Ricardo não achou nada. Não achou nada. O Fonseca meteu a cabeça nela. Primeira falha defensiva da seleção brasileira. Foi mal no lance. O Ricardo. Olha só. A bola era toda dele. Dunga já cansado. Mauro Silva um trator. Roubou mais uma. Enfiou pra Romário. Posição legal. Saiu o goleiro. Fez a pinta. Lá vai Romário. Lá vai Romário. É gol. Brasil. É. É do Brasil. Brasil. Romário. Romário de novo. Que beleza, Romário. Goleiro de um lado. Bola do outro. Botou lá dentro pra você curtir. Que lindo lance de Romário. Com esperteza. Com velocidade. Com malícia. Com malandragem. Botou lá dentro. Saiu pro abraço. Dois para o Brasil. Romário. Romário e Romário. Dois a zero Brasil. Restando sete minutos. Brasil. No Brasil. Pra raio. Torcedor não para. A enfiada pra Bebeto. Romário lá pelo meio. Bebeto bateu direto. Meteu na rede. Pelo lado de fora. Agora pela é cinco minutos. É ter calma. É tocar essa bola. Que o Uruguai tá no desespero. Ainda cabe até mais um. E essa bola. Bola na área do Uruguai. Terminou. Terminou. O Brasil está classificado para a Copa do Mundo de 94. Brasil. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri